Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente. Mais ou menos uma marca, uma make, mas nós vamos fazer resenhas, resenhas de novidades! Gente, eu não vi a hora de gravar esse vídeo pra vocês. Quando eu falo não vi a hora de gravar esse vídeo, não foi só depois que recebi esses produtos, não. Mesmo antes deles existirem. Quem é minha seguidora aí acompanha todos os vídeos que eu posto, sabe que toda vez que eu vou gravar vídeo da Vizela, eu sempre falo pra vocês que eu sou apaixonada pelos produtos deles, que os produtos deles tem realmente uma qualidade superior, são veganos, tem selo de Crueldade Free, tem selo de Eu Reciclo, tem vários aí certificados além da qualidade. Então, desde o primeiro produto, que foi a base, o corretivo e o pó que eles lançaram aí, aí todo mês eles foram lançando uma novidade, que eu falo isso porque a Vizela ainda não lançou as paletas, né? Isso porque a Vizela ainda nem lançou as paletas! Isso porque... Sempre falei isso aí, né? E aí até que enfim... Aí elas vieram, gente! E ela não lançou uma só não, ela lançou três, gente! São três paletas, vocês não têm ideia! Eu vou mostrar as três aqui pra vocês, tá, gente? Só que eu vou usar uma só na make que eu vou fazer aqui com vocês, e aí eu vou fazer mais outras duas, uma pro feed e outra pros stories, tá? Então vocês podem conferir as outras lá. Mas a primeira, essa daqui amarelinha, gente, que é a coisa mais fofa desse mundo, amor próprio, paleta de sombras, look do dia, todas elas vêm com uma mensagem especial fofa aqui dentro, ó. Essa amarelinha vem escrito, o amor próprio é a expressão mais pura de carinho com sua mente e corpo. Transborde e espalhe amor. Essa daqui é a mais neutrinha de todas, tá? Ela até tem esse vermelho aqui, que é uma cor forte, é um vermelho bem alaranjado, gente. Mas ela tem o preto, tem vários tons de marrons aqui, duas sombras bem brilhantes, ela é bem linda, gente. Inclusive, eu sentei aqui pensando em usar ela. Aí eu pensei assim, Ai, gente, se eu postar esse vídeo na quarta-feira vai dar certinho, porque o nome da paleta é As Quartas Usamos Rosa, entendeu? Aí eu fiquei assim, amarelo, rosa, amarelo, rosa, tô assim, gente. Ela é maravilhosa. Ela tem um tom marrom aqui pra neutralizar quando a gente precisar, mas ela tem um tomzinho de lilás também, que dá pra gente usar como transição. Tem um tom mais ameixa aqui também, um rosinha mais escuro, um rosinha mais claro, brilhante. Esses dois aqui, acho que brilhante é só essas duas aqui, tá? Mas eu vou deixar o swatch de todas passando aí pra vocês e o rosinha bem clarinho pra iluminar. Eu já postei swatch de todas lá no Instagram, tá, gente? Vocês podem conferir lá, mas eu vou deixar passando aqui pra vocês também. E aí a última, que é essa roxinha, que essa aqui eu ainda não decidi se eu vou fazer pro feed ou pros stories, é a Seja Sua Melhor Versão, que é essa daqui, ó. Amei a representatividade, gente. Amei, amei a visela desde o começo. Desde o começo, a representatividade dela é muito linda. Tipo, ela sempre fez base pra todos os tons, sempre fez corretivo pra todos os tons, entendeu? Ela sempre fez BB Cream pra todos os tons e ela fez uma paleta aqui e fez a representatividade aqui, tá? Então essa roxinha aqui chama Seja Sua Melhor Versão Paleta de Sombras e essa daqui é a mais coloridinha de todas. Ela é simplesmente maravilhosa, gente. Ela é maravilhosa. Ela tem rosa, laranja, azul, roxa, amarelo, verde. Eu quero muito usar ela. Eu só tinha decidido não usar ela em vídeo aqui porque os dois últimos vídeos que eu postei de tutorial pra vocês eu fiz make coloridas e bem coloridas. Inclusive, usando tons parecidos com esses daqui. Então eu deixei pra usar ela lá no Instagram e aí eu decidi que eu ia usar uma das outras duas. A princípio era o amarelo. Agora eu tô em dúvida aqui se eu vou usar amarelo ou rosa. Mas enfim, esqueci de ler aqui o recadinho que tem aqui. Mudamos toda hora, sempre em constante evolução. Por isso, todos os dias, inspire-se com sua melhor versão. É isso que vem escrito aqui. A da Rosinha, eu não lembro se eu li, deixa eu ver. Não, todo dia é dia de se sentir única. Mas tem um segredinho. As quartas usamos rosa. Enfim, gente. Tudo veio aqui nessa mochilinha, tá? E a Vizela lançou junto, vocês não têm ideia, gente. Dez. São dez tons de primers de olhos. Dez tons. Tudo isso aqui, ó. Que eu também vou deixar o swatch passando aqui do lado pra vocês verem de todas as cores, tá? Mas só pra fazer um resumir aí pra vocês. Vem o branco e vem o preto. E entre essas duas cores, tem mais oito tonalidades de cor de pele que dá pra você neutralizar a sua sombra. Eu vou usar o branco hoje e vou usar a tonalidade dois, que ela é mais clara que a tonalidade da minha pele. Essa daqui cor um, acho que dá até pra usar essa daqui cor um, entendeu? Porque, por exemplo, se você for maquiar uma pele de tonalidade negra, assim, mesmo que você queira usar uma cor mais clara, tá? Um tom mais claro, se você usar esses aqui, o contraste vai ser muito grande. Então tem vários outros tons, ó, pra neutralizar a pálpebra sem mudar muito a cor, tá? Então se a pessoa quiser ficar bem neutra mesmo no tom dela, ela pode usar os tons dela mesmo. E se ela tiver... E se ela quiser usar uma cor mais clara e quer que essa sombra pigmente, ela pode usar tons aí mais claros até chegar na tonalidade que ela quer. E o preto vai servir como uma ótima base de sombra quando você for fazer aquele esfumadão preto. Além de servir como delineado também, gente. E eu confesso pra vocês que eu já tentei usar, a princípio, como corretivo, sem maquiagem, tá? E até como corretivo funcionou também. Mas a princípio eu vou usar como primer de sombra. Eu vou pegar cor 1 mesmo, tá? E vou aplicar aqui em toda a minha pálpebra pra fazer como base de sombra. Eles são assim, ó, em bisnaguinha. Vem 10 gramas de produto aqui. Mas, gente, qual o diferencial desse produto para um corretivo? O diferencial é que você, com uma gotinha assim, ó, no máximo, no máximo. Acho que eu peguei até muito. Isso aqui dá na minha pálpebra inteira, inteira. E ele é bem pigmentado. Então, a diferença dele pra um corretivo é porque ele gruda assim na pele, ele tem uma pigmentação forte, que dá pra você usar como fundo de sombra, que é essa a intenção, né? E ele é bem fininho, né? Considerando que a gente tá tratando aqui de uma parte bem fininha do nosso rosto, então ele é bem fininho pra gente aplicar lá sem ficar enrugadinho, entendeu? Mas eu vou tentar usar aí como corretivo também, tá? Ó, então eu vou começar aqui aplicando na minha pálpebra, tá? Ó, só um tetecozinho de nada. E aí, eu vou espalhar com a esponjinha normalmente, tá? Esse tom aqui é o mais claro de todos, além do branco, tá? Mais claro que esse aqui é o branco. E eu tô usando porque eu quero que faça fundo mesmo. E ó, aquela gotinha que eu botei aqui, gente, vai dar pros dois olhos e vai sobrar. Cês não tem ideia. Rende muito, muito. E ele vem em mais quantidade que um corretivo, porque, por exemplo, aquele da Maybelline, o Instant Age Rewind que eu tenho, ele vem 6 gramas só, tá? 6 gramas. Esse daqui vem 10, gente. Vem 10. Então, tem bastante produto aqui. Então, não se deixem enganar pelo tamanho da embalagem que é pequenininha. Porque além de vir muito produto aqui, muito mais do que muitos corretivos, ele ainda é super pigmentado, ó. Aquela gotinha lá que eu botei na minha mão, eu usei metade dela pra aplicar nos dois olhos, gente. Se eu for usar como corretivo, não vai mais que uma gotinha que isso aqui também, não. Então, vai durar a vida inteira. Lembrando, gente, que todos esses produtos já estão disponíveis no site da Visela, tá? E eu tenho cupom de desconto lá, que é Sandra15. Você consegue 15% de desconto na compra de qualquer produto usando o meu cupom, tá? E eu vi lá que tem promoção. Se você quiser levar as três paletas e mais um primer que você escolher, se eu não me engano, é R$199, mas ainda tem os 15% de desconto ali. E você leva já as três, mas você pode comprar produto separado também, como vocês quiserem. Agora vem a questão, né? Qual paleta que eu vou usar? Ó, tô passando um lencinho aqui pra tirar, gente, ó. Você tá vendo que não é fácil de tirar. Ele gruda mesmo, gruda mesmo na pele. Então, ele vai segurar muito bem sua sombra. Não que ela realmente precise de um primer, gente, porque a pigmentação delas, ó, são incríveis, olha. Mesmo sem o primer, ela já pigmenta muito, muito, muito e quase que não esfarela, gente. Muito pouco, muito menos do que muitas outras paletas. E mesmo assim, também, ó, difícil de tirar, tá vendo? Gente, eu queria de verdade usar o rosa, sério mesmo. Eu tô muito olhando pra ele. Mas, vamos combinar que eu não tô usando essa daqui roxinha, porque os últimos vídeos que eu fiz aqui foi de maquiagem colorida. Então, por essa razão, eu não tô usando esse. Mas o rosa também é colorido, né? Então, vamos de neutra hoje aqui? Vamos de neutra e aí eu deixo pra usar a rosa e a roxinha lá no Instagram, tá bom? Então, eu vou começar aqui, ó, pelo laranjinha. Eu vou usar o laranjinha aqui no meu côncavo. Gente, olha, eu tô relando o pincel aqui, sério. Eu fiz assim, ó, fiz assim e agora eu tô... Pra vocês terem uma ideia, eu tô segurando a pontinha do pincel. Quanto mais na ponta do pincel a gente segura, mais leve ele pega aqui, ó. Tô relando. E assim, pigmenta muito, muito, muito. Vocês não têm ideia. Esse mesmo laranja, eu tô marcando aqui o côncavo, mas eu vou arrastar ele pra cima, ó, de levinho, com o restinho que sobrar no pincel, pra levar lá pra perto da sobrancelha, porque eu ainda vou afundar aqui com o marrom mais clássico no côncavo, tá? Agora eu vou aqui nesse marrom mais clássico, gente, pra poder fazer a marcaçãozinha aqui do meu côncavo no cantinho interno, ó. Bem menor o esfumadinho. Vou fazer o mesmo vezinho aqui, só que eu vou fazer ele bem menor, pro marrom ficar aparecendo mais. Agora, gente, eu vou nessa corzinha aqui. Essa corzinha, ela é um cobrezinho mais alaranjado, tá? Mas não se preocupe que eu vou usar todas as cores. Essa daqui, eu vou usar aqui na minha pálpebra, ó. Bem aqui onde eu termino o marrom. E aí eu vou finalizar com essa cor aqui, ó, que também tem brilhinho, só que ela já puxa mais pro dourado. aqui, ó, no comecinho. Eu vou pegar o primer pretinho, vou colocar uma gostinha dele aqui na minha mão. Ó, isso. É esse pontinho que vocês estão vendo aqui. Com um pincelzinho pequenininho, assim, ó, bem pequenininho mesmo, ó. É um dos menores pincéis que eu tenho. Vou sujar aqui, ó, vou usar ele como delineador. Na verdade, vai ser um delineador esfumadinho, tá, gente? Só um risquinho aqui, porque eu vou jogar o outro preto por cima. Agora eu vou aqui pra sombrinha preta, vou pegar ela aqui, ó, com o mesmo pincelzinho, só pra selar o delineador aqui, ó, dar umas batidinhas nele. Olha, gente, se você quiser fazer isso com o pincel mesmo, o pincel chanfradinho, usar como delineador gatinho, vocês conseguem também, viu? De boas. Inclusive, eu já vou aproveitar esse preto aqui, gente, pra pegar esse cantinho externo aqui também, ó, tá vendo? Bem aqui embaixo, só o cantinho. E agora, vou dar um toque de vermelhinho aqui, ó, bem nas bordinhas. Essa parte eu vou fazer com cuidado, gente, porque eu não quero sumir com o preto, tá, ó? Eu peguei com o mesmo pincelzinho, eu peguei o vermelho, e eu vou dar aqui, ó, nas bordinhas do preto, ó, vou dar aqui umas pinceladinhas com o vermelho, sem sumir com o preto, e aí vou dar uma esfumadinha, ó. É isso aí, gente. Agora, pra vocês conseguirem ver o resultado, vou fazer aqui a minha pele rapidinho e já volto pra gente conversar. Prontinho, gente, maquiagem aqui finalizada. É incrível que depois que a gente faz a pele, né, tudo aparece, a maquiagem aparece, tudo aparece, e fica realmente lindo. Eu entendo a dúvida de vocês, por isso que muitos maquiadores, principalmente quando vão gravar vídeo, tá, acabam optando fazer a pele primeiro. Muitos maquiadores fazem isso. Quando a gente tá maquiando o cliente, gente, até que não é tão difícil maquiar a pele primeiro, porque na maioria das vezes a cliente fica deitada. Então, o fato dela ficar deitada assim, ela já ser maquiada assim, isso daí já impede que caia resíduo, qualquer coisa aqui embaixo. Mas aqui gravando vídeo, gente, fazendo a pele primeiro, eu acho que eu vou demorar muito mais, então por isso que eu sempre faço os olhos primeiro. Vou deixar um videozinho passando aqui do lado, gente, porque eu usei sim, tá, esse primer aqui na cor 2 pra aplicar aqui como corretivo. Gente, eu usei uma gotinha, sim, sabe, uma gotinha um pouquinho maior do que essa que a gente aplicou nos olhos, tá? Eu usei e funcionou de boa como corretivo. Eu confesso que um corretivo mesmo, ele deixa assim a cobertura um pouquinho maior e mais denso, né? Esse aqui ele deixou bem fininho, mais iluminou e funcionou aqui perfeitamente, como vocês conseguem ver aí. Ai, gente, eu preciso falar que a vez ela arrasou? Não, né? Ela arrasou demais, gente, eu tô apaixonada por tudo aí. Na boca eu tô usando esse balm aqui, xoxo, tá? Que também é da Vizela. Esse daqui é a cor selinho, que é o rosinho, ó. Bem fofo, só pra combinar com a minha boca. E amei tudo, gente. Só vocês conferirem as novidades lá no site. Fica de olho lá nas redes sociais, gente. Se você não me segue por lá, me segue. Eu sempre deixo os links aqui na descrição do vídeo, porque eu vou postar vídeo das makes com as outras paletas por lá, assim como as fotos dessa make também. E muita coisa eu posto por lá e fico o dia inteiro tagarelando com vocês lá nos stories, tá? Se você não me segue aqui no canal, segue aqui também, ativem o sininho das notificações, gente. Curtem esse vídeo, que vocês ajudam bastante a pessoa aqui. E vamos agora conversar aqui nos comentários qual paleta vocês gostaram mais, que eu tô sempre aqui conversando com vocês também, tá bom? Beijãozão enorme pra vocês e fiquem com Deus!